Tem gente que fala que o anime favorito é fairytale, mano. É, tem. Tem. Bleach. É a pior coisa que já aconteceu na história do show, né? Mano, eu tentei ver fairytale, mas... Cara, que anime sem graça. É, agora eu entendo. É pegar tudo que é genérico em todos os aspectos de carne. Mano, no liquidificador. Mano, caralho, esse maluco sabe o que ele tá falando, velho. Então, pô. Mas o cara pode ser o anime favorito. Tudo bem você gostar de anime bosta, mano. Não tem problema. Não, tudo bem. Mano, eu vou concordar. Fairytale é muito genérico. Genérico ao máximo. Seu seu anime favorito, mas assista outros também que você vai me dar de ideia. Não, eu não concordo com você falar que é um anime bosta.